Sandra, eu queria tanto que a Luísa venha trabalhar aqui no Natal, sabe? Mas eu não sei como que eu convenço ela. Eu disse pra ela que não ia precisar, mas vou precisar. Nossa, Kátia, é fácil. Você dá uns presentes pra ela, você ajeita, que aí depois não tem como ela dizer não, tá? Conta umas coisas, vê o que ela gosta, aí você compra, tá? Conversa com ela. Bom dia, patroa. Oi, Luísa, bom dia. Olha quem está aqui. Ah, bom dia, Sandra. Bom dia, Luísa. Luísa, estamos pensando em sair mais tarde e quero que você vá com a gente. Sério? Pra onde? Pro shopping, a gente vai comprar a nossa roupa de Natal, tá? Aí você vai com a gente, pode ser? Ah, não sei não, viu? Tô achando que isso daí deve ser furada. Não, você vai com a gente. Eu vou dar a roupa de Natal e a Sandra vai dar o dia no mês. Luísa, vocês querendo me dar presente? Eu tô achando esquisito, viu? Deixa eu cuidar. Não, peraí, vem cá. Você vai com a gente, você escolhe duas roupas, pode ser vestido, sabe? Não. A gente vai pagar pra você. Tá tudo certo, né, Sandra? Pois é. Não, eu não dá pra ir, não. Nem roupa eu trouxe pra sair. Não seja por isso. Tem um monte de roupa aí. Minhas roupas servem pra você. Então? Pessoal, vocês escutaram alguma coisa aí? O que foi que elas falaram? Comente aqui pra eu saber porque eu tô achando que aí tem.